Adão, parabéns! Que mulher mais bela Diferente de mim Ela veio da sua costela Quem sabe Elohim Seja mais sincero Pra dizer que vocês Vivem neste cativeiro Adão, parabéns! Que mulher mais bela Mas vocês são refeis São refeis Adão e Eva Vejam esta árvore Saibam que a versame Comam este fruto E conheçam a verdade São a serpente Que vai te convencer Que vai te convencer Meu pobre Adão Que o paraíso onde você vai viver Você vai viver Não faça Não faça de prisão Adão, parabéns! Que mulher mais bela Diferente de mim Ela veio da sua costela Quem sabe Elohim Seja mais sincero Pra dizer Pra dizer que vocês Saibam Saibam que a versame Saibam que a versame Comam este fruto E conheçam a verdade São a serpente São a serpente Que vai te convencer Que vai te convencer Minha amada Eva Que este fruto Que você vai comer Que você vai comer Vai te livrar Das trevas Das trevas São a serpente São a serpente Que vai te convencer Que vai te convencer Meu pobre Adão Que o paraíso onde você vai viver Você vai viver Não faça Não faça De prisão